Fala! Chega junto com a Dentrofecha comigo e bate de frente. Olha, vou lançar bravo, hein? Flamengo está de olho em zagueiro, ex-rival e atualmente no futebol mexicano. Vou dizer quem há e qual a real possibilidade de ser contratado. Clube tira jogador do São Paulo. É isso mesmo. E Bahia, após conclusão de laudo próprio, denuncia Bruno Henrique por xenofobia. Ficou curioso, né? Então te prepara porque a partir de agora é tudo nosso. Mingão vem presa do ataque. Ajeitou, bateu, golaço. Gol! Este que é mais um quadro da playlist Tudo Sobre Flamengo. Aqui falando diretamente do Aeroporto Santos Dumont. É, daqui a pouco, viajando rumo a Fortaleza. Alô, Ceará! Me aguarde. Neste sábado tem Fortaleza e Flamengo, 27ª rodada do Brasileirão. É, Ceará vai ser pequeno para a minha chegada. Então, ó, já chega largando aquele like. E se você quiser permanecer sempre muito bem informado sobre tudo que acontece no Flamengo, está vendo essa letrinha vermelha aqui, abaixo do meu nome, no vídeo, no smartphone, ou então esse botãozinho vermelho, essa marca d'arba, que está aqui no canto do computador, este é o botão Inscreva-se. Clique no botão Inscreva-se no canal, assinale o sininho de notificação e fique sempre por dentro de tudo o que rola no Mengão. E se você quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link está aqui no alto da sua tela. Então, vamos lá para a informação? Até porque tem muita informação, muita apuração. Então, eu peço que você acompanhe este vídeo até o final. E o Flamengo está monitorando a situação do zagueiro Matheus Doria. Aquele mesmo, revelado pelo Botafogo, ainda com 17 anos, foi incorporado de maneira definitiva ao elenco de profissionais do Alvinegro, participou da vitoriosa campanha do Botafogo na conquista do estadual. Em 2013, que tinha o Seedorf como grande expoente durante a disputa do Campeonato Brasileiro, e suas boas atuações renderam a ele não somente uma convocação para a seleção brasileira principal, como também o interesse de clubes da Europa, entre os quais o Olympique de Marseille, que na oportunidade pagou 5 milhões de euros por sua contratação. O atleta, no entanto, acabou não tendo uma participação muito boa, não conseguiu se firmar no clube francês. E foi emprestado ao longo do período do contrato a diversos clubes, entre os quais o São Paulo, aqui no Brasil, onde teve relativo sucesso. O jogador que também foi emprestado a outros clubes, como Granada, da Espanha, e até mesmo ao futebol turco. E, quando já estava no final de seu contrato, no último ano de contrato, o Santos Laguna, do México, ofereceu 2 milhões de euros por sua contratação, e assim aconteceu a transferência dele do futebol francês para o futebol mexicano. E aí sim, ele teve uma excelente participação. Em duas temporadas até agora, pelo Santos Laguna, foram 81 jogos e 9 gols. Quase todos os jogos como titular da posição. Ele se notabolizou, se valorizou e tem contrato até 30 de junho de 2022. No entanto, o Flamengo fez a sondagem. O atleta tem desejo sim, tem interesse de voltar a atuar. No futebol brasileiro, é claro, sem deixar cair o seu padrão orçamentário, salário que hoje ele recebe. Que não é nenhum absurdo com relação ao que o Flamengo paga, é um valor elevado até para os padrões do futebol brasileiro, mas que o Flamengo poderia arcar. Não conseguir chegar ao valor propriamente dito, mas fontes ligadas a pessoas que estão intermediando esta situação, garantem que a situação do salário não seria problema. Mas o problema seria convencer o Santos Laguna a negociá-lo, já que o atleta é considerado um jogador importante hoje para o time mexicano e para o elenco de maneira geral. Inclusive, até se tem essa questão de que o Dória seria um jogador velho, porque ele começou muito cedo, apenas aos 17 anos. Ele tem 26. Ou seja, é um jogador ainda considerado novo, e o Flamengo pode ter, se caso contrate, além da questão técnica, além do ganho técnico, pode ter até um ganho financeiro com a negociação deste atleta no futuro. Apesar dele ser considerado um zagueiro lento, que para a questão que envolve saída de bola e recomposição defensiva, que são as filosofias do técnico Rogério Senne, é uma coisa que peca um pouco. No entanto, é um zagueiro canhoto, muito técnico e exímio na bola aérea. Tem quase 1,90m e tem uma excelente impulsão. Olha só, o serviço aí da companhia aérea está chamando a galera. Tem gente que está perdendo o voo. Mas o Flamengo, portanto, está monitorando a situação do jogador. Ainda não existe uma proposta formal ao Santos Laguna para contratá-lo, mas o Flamengo entende que seria uma boa aquisição para 2021, já que os zagueiros atuais do elenco, tanto o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, vêm sendo muito criticados pela torcida e também pela crônica especializada. E, portanto, o Flamengo vê até a possibilidade, não descarta a possibilidade, de negociar esses jogadores e tentar trazer algum outro zagueiro para oxigenar as opções do setor. É um atleta, inclusive, que agrada o técnico Rogério Senni. Vamos, então, aguardar o desenrolar dos acontecimentos. Antes da gente passar para o próximo assunto, eu gostaria de saber a sua opinião. Você que com certeza conhece o Dória, até porque ele é do Rio de Janeiro, aliás, é de São Gonçalo. Alô, conterrâneo, ele é filho da terra. Se é de São Gonçalo, já é bom de bola. Brincadeiras à parte, queria que você falasse a respeito do Dória. Seria uma boa contratação para a zaga diária do Flamengo? Ele é melhor que o Gustavo Henrique? É melhor que o Léo Pereira? É melhor que o Natan? Cria da base e atualmente, na composição da zaga, ao lado do Rodrigo Caio? Deixe abaixo o seu comentário. E agora vamos partir para o próximo assunto. Rapaz, falar de máscara é horrível. Mas então vamos falar a respeito da situação, no mínimo, curiosa. O Flamengo tirou um jogador do São Paulo. É isso mesmo, contratou um jogador que vinha sendo destaque do tricolor paulista. Mas, na base, trata-se de Matheus Cunha. Goleiro, ele muito promissor, foi titular, inclusive, na última Copa São Paulo de futebol júnior. Atleta que estava, desde os 14 anos, nas categorias de base do tricolor paulista. Ele atualmente tem 19 anos, o contrato dele se encerrou. A diretoria do Flamengo, que tem essa primazia desde os tempos do então presidente Eduardo Bandeira de Mello de investir na base, não somente reforçar o elenco principal, mas buscar jogadores promissores para a composição da base, seja sub-15, sub-17 ou sub-20. E viu, então, essa oportunidade de mercado da contratação do Matheus Cunha, o jogador que assinou o contrato com o Flamengo até 31 de dezembro de 2023. A princípio, ele chega para reforçar a categoria sub-20. E na avaliação da atual diretoria do futebol, passou por muitos problemas, perdendo jogadores para a categoria principal, principalmente durante o surto de Covid-19, que tirou vários jogadores do elenco de profissionais. E isso forçou a situação de alçar atletas do sub-20. Então, o Flamengo está fazendo essa espécie de recomposição da categoria sub-20, o time que fica sob o comando do técnico Maurício Souza. Então, justamente por isso, o Flamengo, portanto, contratando mais um atleta para a base, um jogador de qualidade, que já foi convocado para as seleções brasileiras sub-15, sub-17 e sub-20. E a sua principal característica, pelo menos, no que eu pude apurar, é que ele sabe sair muito bem com os pés. sabe jogar com os pés. E isso, é claro, é uma exigência no futebol que é praticado pelo Flamengo, até uma das deficiências do Hugo Souza, que foi aclamado aí como grande jogador da posição, revelado pela base rubro-negra nos últimos anos, e que é uma das grandes características do também goleiro que, recentemente, renovou seu contrato, Diego Alves. Flamengo, até pensando no longo prazo, já que Diego Alves acertou por um ano até 31 de dezembro do ano que vem, existe a possibilidade de que ele saia do Flamengo ao final de 2021, ou até mesmo que encerre a carreira, e o Flamengo já buscando reforçar, portanto, com jovens atletas para que possam servir, quem sabe, de opção no médio e longo prazo. Parabéns aí ao Flamengo, seja bem-vindo Matheus Cunha, e que tenha muito sucesso no sub-20 do Flamengo, e que, o quanto antes possível, possamos também vê-lo em atividade no elenco principal, até para que possamos fazer uma avaliação. Mas, repito, o jogador promete. E agora, antes de partir para o último assunto, gostaria que você não esquecesse de deixar o seu like. Está gostando do vídeo até agora? Então, deixe o seu joinha, porque ele é muito importante para os nossos vídeos e para o crescimento do canal, e para que possamos investir mais em qualidade no conteúdo, como agora, viajando para a Fortaleza para ficar ao lado do Flamengo, eu que estarei na transmissão com o Rafa Mello, Guilherme Flazueiro, Gustavo Henrique dando choque na 94FM Fortaleza e Flamengo na Arena Castelão no próximo sábado. E eu conto também com a sua audiência. E agora, falando sobre a situação que gerou polêmica na partida diante do Bahia no último domingo no Maracanã, porque houve vídeos aí que ganharam a internet de uma discussão envolvendo Bruno Henrique e Ramírez, jogador que foi denunciado por Gerson por injúria racial. E o Ramírez também teria feito essas mesmas ofensas ao próprio Bruno Henrique em laudo encomendado pelo Flamengo. Eis que o Bahia também encomendou o seu lado como profissionais distintos, especializados em leitura labial. e esses profissionais além de atestarem que o Ramírez não efetuou qualquer tipo de ofensa de injúria racial ainda afirmaram e isso já havia sido constatado na leitura no laudo que foi colhido pelos peritos contratados pelo Flamengo de que o Bruno Henrique xingou, ofendeu o jogador. Lembrando que foi uma situação posterior à denúncia do Gerson. O Gerson segundo ele sofreu esse ato racista aos sete minutos do segundo tempo e a discussão do Bruno Henrique com o Ramírez se deu aos 20 minutos da etapa complementar e durante essa discussão Bruno Henrique teria ofendido o jogador com relação à sua origem por ele ser estrangeiro. Com isso o Bahia denunciou Bruno Henrique por ato de xenofobia. Vamos aguardar agora o desenrolar dos acontecimentos as apurações por parte das autoridades continuam tanto a questão criminal quanto também a questão desportiva pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva USTJD. E você o que acha dessa situação? Onde você acha que isso vai chegar? Também queria que você falasse a respeito da situação do Flamengo que está conseguindo tirar jogadores promissores da base de outros grandes clubes do futebol brasileiro. Este trabalho de base que começou a ser conduzido fomentado e até contando com alto investimento de milhões na época do Eduardo Badeira de Mello e o atual presidente Rodolfo Landin também tem incentivado os investimentos na base afinal de contas isso gera ativos importantes para a captação de receitas do próprio clube. Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser me seguir nas redes sociais o link está aqui no alto da sua tela também estamos no Telegram se você tem um aplicativo vá até o link na descrição e siga-nos. Se você gosta das taças que aparecem no cenário que eu utilizo e quer ter uma para você você também pode ter a sua para tirar aquela onda. Fale com o meu amigo Javas das Taças os contatos para falar com ele inclusive o Zap estão aqui disponíveis na descrição do vídeo. Não esqueça de dizer que foi o Mauro aqui que indicou para que você ganhe um descontão. Se você tem precatórios a receber do governo federal não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição. Não saia sem antes deixar o seu like e não vá embora. Está vendo uma dessas janelas que abriram aqui na sua tela? Então clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal através de uma de nossas playlists. Opa! Está chamando meu voo Estou indo Atenção Fortaleza Me aguarde Estamos juntos Despertando paixões Movendo multidões Este é o Mengão Atenção Fortaleza